Trambiqueiro 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 Tambique rola puta chique E o nevoeiro Tambique traz whisky Num castel no puteiro Tambique de gripe Fazer a fita render dinheiro Se tambicou Aí é luxo pros trambiqueiros O tambique com as carretas chique Puta de gripe quer luxar na minha corte Ser amante do meu whisky Peça de vitrine Soque de botequim Rácula aqui do red Pode mandar essa pra mim Trambique de pela Não rende moeda Caga na piscicoloca Na manivela dos pepa Aqui minha prata transformei em 18 quilates Até a puta que sobrou e levei ela pro motopálise Acertei a mão a boa Naquela pitadada Trambiquei por dois papéis Uma pá de peixe que no nada Na horta choveu os miquinhas Gonças gasta Escoprem curta a cor de topless E o tambicaba No estoque Iphone Ipod Ipad Plasma Note Tablet Rádio com internet Os fina Os rolex Os ferros Só os kit É assim que eu vivo porra Na base do tambique Na rumba com as peças nervosa Rende um rateio Na quina No bang No corre É os bandoleiro Sem medo os pivete de canela Senta o dedo Se catirou Viverou mais um trambiqueiro Na city com as peças nervosas, os menor ligeiro No kit, nos baile, na quina, os firma quer dinheiro Na sintonia da night, onde rola a fatia e os frevo Pipoca, esfarela, quando tromba com os maloqueiro Vai vendo firmes adianto, no corre em verdinha Pra rapuzel, estricar e tupir o nariz de farinha As dona banda pede um drink, whisky e cocaína Pra trambiqueiro, patão de escama, vixe só novinha No drive-in, big eco, pa chapaz, patricinha Doze lança perfume, trambique para burguesia Cheirosa flex, nag, lecurtia, maresia Putaria se faz de santinha, mas é mó periga Trambique nos raios pros boys, no melhor preço Trambique na massa da ida, só para os parceiros Trambique puta chique, bright head o tempo inteiro Trambique nas lojinhas, mas sabem que é os verdadeiros Na rua com as peças nervosas, rende um rateio Na quina, no bando, no corre, é os bandoleiro Sem medo, os pivete de canela, senta o dedo, se catirou Virou mais um trambiqueiro Trambiqueiro Virou mais um 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 trambiqueiro